Jardim, não vem nem pra sobremesa? Ah, desculpa, já estou indo. Ela não sabe o que está perdendo. Se eu conseguisse vencer o medo dele, já estaria andando agora. Sabes o que mais? Espera aí, me dê algumas bananas. Quer um pouquinho? Não, não, experimente isto. Tem calda de cereja, vai gostar. Fica em pé, assim. Pronto, segure isto bem embaixo dos braços e aperte bem. Alface? Pronto. Isso, tudo bem. Vamos lá, Buddy. O que foi? Ah, está murcho. Você ainda vai transformar o verde dele em um homem honesto. O aipo está fresco? Acho que sim. Ah, está bem, isso, pronto, tudo bem. Continue, vá até a sala de jantar. Não, 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 não coma, não coma. Vá até a sala de jantar. Não, você conseguiu, está andando. Bud, segure seu garfo direito. Segure deste jeito. Choddy. Isso mesmo. Sim, desculpe. Bud, o seu pé fica no chão. Querida, detesto ser eu a lhe dizer isto, mas logo, logo ele estará imenso. Bom, imagino que saiba o que eu acho disso. Sim, claro. Eu não sou um gorila. Não se subestime, querido. Você sabe que é capaz de fazer quase tudo. Além disso, Bud é o perfeito cavaleiro. Com o pé não, Bud. Meu bem, você por acaso conhece alguém que tem um gorila crescido dentro de casa? Não. Mas ando meio desconfiada daquele novo balconista da farmácia. Está bem, está bem, Buddy. Está bem. Agora, leve o seu prato para a Emma e ela lhe dará a sobremesa. Isso. 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 E então, meu doce Buddy continuou crescendo e crescendo. 50 quilos por ano. Seu tamanho e força medonhos estavam sempre competindo com sua sensibilidade e graça. Buddy? Está tudo bem, Buddy? Está tudo bem. Está tudo bem, Buddy?